Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Premiar e difundir boas práticas de escolas públicas e de secretarias estaduais e municipais de educação voltadas ao remanejamento, a conservação e a devolução dos livros didáticos distribuídos pelo governo federal. É essa a ideia geral do concurso Ações Inovadoras no Livro Didático lançado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As inscrições vão até 14 de agosto. Sobre esse assunto eu converso com Sônia Schwartz, coordenadora geral dos programas do Livro do FNDE. Obrigada pela sua presença. Sônia, vamos falar um pouco mais dos objetivos desse concurso? Então, o que a gente deseja é incentivar, divulgar e premiar as boas práticas nessas áreas, na gestão do Livro Didático. Então, a conservação, a devolução e o remanejamento que são os pilares para o sucesso do programa do Livro Didático. Por isso que a gente quis lançar esse prêmio. E é difícil, né? Conseguir conquistar para essa conservação. Muito difícil. A gente vem trabalhando aos pouquinhos, a gente já tem práticas bem interessantes. E a gente quer isso, divulgar e replicar que essas que a gente já tem ou outras que a gente não conheça possa ser divulgada para o Brasil todo e que outras escolas, outras redes de ensino possam utilizá-las. Você poderia dar exemplos de práticas já existentes no cuidado dos livros? Olha, tem uma que eu acho a melhor de todas, principalmente na questão da devolução do livro, né? Que há necessidade de devolução porque o livro tem a durabilidade de três anos. Então, a gente ficou sabendo numa certa escola que os professores, no final do ano, fazem uma prova com consulta. Então, nesse dia, os alunos levam os livros e ali eles recolhem. Então, tem um índice grande de recolhimento dos livros no final do ano. Então, eu achei, assim, simples e muito interessante, muito eficiente. Isso foi uma iniciativa da escola? Da escola. E existem secretarias, iniciativas mais amplas de secretarias? Tem, secretarias que fazem, por exemplo, o dia D da devolução, o dia D da conservação. Então, eles fazem cartazes, fazem movimentos nas escolas. Uma festa, um evento, por exemplo, o dia da entrega do livro com o encapamento. Então, os alunos levam um papel para encapar o livro e aquilo ali faz uma festa no dia desse evento. Então, outra ideia é muito simples também, bacana. Os pais vão às escolas, participam dos alunos do Ensino Fundamental 1, que são os alunos menores, tem a participação do pai. E aí já dão exemplos de cidadania, de conservação, de devolução. Também são outros casos interessantes, assim, de ações maiores pelas secretarias municipais e as estaduais também. E tem ações em todo o país que vocês conheçam? Ah, sim. A gente tem casos, tem um caso, por exemplo, que tem a UTI do livro, que a Secretaria Estadual tem lá uma oficina, assim, de reparos do livro. Então, se estragou um pouquinho, passa uma cola, faz um encapamento e tal. O próprio aluno faz? Não, aí vai para uma pessoa especializada. Mas, assim, com orientação. Às vezes o próprio aluno participa do processo, mas tem ali profissionais especializados nisso para fazer a recuperação do livro. E nós temos notícias, assim, no Brasil todo. E esse concurso de ações inovadoras no livro didático é o primeiro que vocês realizam? É, é o primeiro. A gente já tem algumas ideias catalogadas no FNDE, mas a gente quer fazer agora em forma de concurso. A gente quer realmente divulgar no site, a gente quer premiar e reconhecer essas ideias. E você disse que essas ideias, as premiadas, serão levadas a outras escolas, é isso? Serão difundidas de que forma? Além de nós colocarmos no nosso site, nós temos, de dois em dois anos, o Encontro Nacional do Livro Didático, que a gente reúne com todos os coordenadores estaduais, municipais da capital, os nossos parceiros. E esse evento será esse ano, em outubro. E lá, então, os ganhadores farão a apresentação das suas ideias vencedoras para o público todo que vai estar lá, que são em torno de umas 300 pessoas, estão representando todos os estados e municípios. Além de estar no nosso site, né? Que também acho que dá uma divulgação bacana, no site do MEC também a gente vai colocar. E quem pode participar? São as escolas, os diretores podem se inscrever ou as secretarias? São as escolas públicas, eles têm que ter um responsável pela iniciativa, pela ação. Então, pode ser uma equipe com até cinco membros, um responsável e mais quatro participantes. As escolas públicas, então, todas. E as secretarias municipais e estaduais de educação, também representada por um responsável, uma equipe com mais quatro membros. Ações de organizações da sociedade civil não entram nesse concurso? Não, esse não. Nós temos só essas duas categorias, que são escolas e secretarias estaduais e municipais de educação. E as pessoas têm que apresentar de que forma, na inscrição, o seu projeto? Nós temos lá no site do FNDE, o www.fnde.gov.br, um slogan, um link para a inscrição. Então, lá tem um formulário, tem que preencher aquele formulário, tem umas perguntinhas ali básicas e é por ali que nós vamos fazer, então, a seleção também. Eles vão preencher aquele formulário e dali a gente vai fazer a seleção. E essa prática tem que ter já algum tempo de existência para poder concorrer? Não, a gente só pede que tenha dados quantitativos para que a gente possa verificar a eficácia. Então, quantos por cento dos livros, por exemplo, eram recolhidos antes da iniciativa e depois da iniciativa? Ou a conservação, o remanejamento, que é outra coisa fundamental para o sucesso do programa, há necessidade de fazer o remanejamento. Então, em algumas escolas, pode haver falta de livros em algumas escolas, porque nós fazemos a compra com grande antecedência, com base numa estimativa. Então, é possível que haja uma falta em alguma escola, mas também há sobra em outras escolas. Então, a questão do remanejamento é fundamental para o sucesso do programa. Então, a escola pode também apresentar alguma iniciativa nessa área ou a própria Secretaria Municipal. Nesse caso, a escola tem que comunicar ao MEC ou à Secretaria Estadual e Municipal que há essa sobra? Isso. Primeiramente, ela comunica à Secretaria Municipal ou à Estadual. Uma escola vizinha, às vezes, pode solicitar aquela escola que está faltando. Pode ser primeiro no âmbito do seu bairro, depois da Secretaria Municipal e até a Secretaria Estadual. Nessa área, nós temos uma iniciativa muito interessante de um município que ele fazia o remanejamento com carrinho de supermercado. Então, um técnico da Secretaria de Educação ia de escola em escola, entrando, não só perguntando, porque às vezes a gente sabe que o professor ou o diretor, por um excesso de zelo, mantém guardado ali alguns livros, preocupados em abrir uma turma nova e não remaneja, não doa esse livro. Então, o técnico da Secretaria visita a escola, entra na escola, conversa e aí verifica se há ali livro sobrando. E caso haja, então ela pega os livros, põe no carrinho do supermercado e vai na outra escola. E se lá estiver faltando, ela passa para a escola vizinha e assim ela faz, tira uns dois, três dias para fazer esse remanejamento. E nesse município não há caso de falta de nenhum livro. Eles conseguem resolver bem a situação. São coisas super simples e que têm eficácia. Exatamente. E qual é, em geral, o percentual de devolução dos livros? Olha, a média é de 10% a 20% e é esse percentual que a gente repõe dos livros, a cada ano a gente repõe esses livros. São livros que se perdem ou estragam, então a gente não tem esse custo dessa reposição. E quais vão os seus critérios para a seleção? Bom, replicabilidade, que a gente acha que é interessante, que sejam ideias simples, baratas, criativas e que possam ser reaplicáveis em outras cidades, outras escolas. Principalmente esses os critérios. E como é que vai ser esse processo? Primeiro, quais são os prêmios? Ah, pois é, o prêmio é bem bacana. Então, nós vamos premiar a equipe vencedora com uma coleção de livros do PNBE, o Programa Nacional de Livro Didático, com uma coleção Educadores, que é uma coleção recentemente adquirida pelo FNDE, que está fazendo muito sucesso no âmbito das escolas, e também com a participação nesse nosso evento. Então, dois membros de cada equipe vai receber passagem e hospedagem no nosso evento, que será em outubro, para fazer a apresentação da sua ação premiada. Esse encontro é o encontro nacional? Isso, do livro didático. Do livro didático e que acontece aonde? Esse ano vai ser em Curitiba. Vai ser de 4 a 7 de outubro a previsão, né, para essa data. Em Curitiba, onde nós reunimos todos os coordenadores dos programas do livro estaduais e municipais da capital, para avaliar o programa, para trocar ideias, para colher feedback, enfim, é um momento ali de avaliação mesmo do programa. E eles, então, vão lá apresentar os ganhadores, né? Isso. Quantos que vão ser selecionados? Nós teremos primeiro e segundo e terceiro lugar das secretarias, então serão três lugares. E das escolas, nós teremos cinco escolas, uma de cada região e mais uma em âmbito nacional. Então, serão seis escolas e três secretarias. As inscrições vão até 14 de agosto e os resultados saem quando? 14 de setembro, para eles poderem se preparar, para participar do nosso evento, que vai ser no início de outubro, para apresentar lá a sua iniciativa. E como é que vai ser essa seleção? Quem faz essa seleção? É uma comissão, nós estamos elegendo uma comissão no âmbito do FNDE, para ler e selecionar segundo esses critérios, né? Simplicidade, replicabilidade, criatividade, eficácia. Então, todos esses critérios serão observados por uma comissão e a gente vai selecionar os vencedores, que acho que vai ser uma tarefa árdua, viu? E a expectativa de vocês é de muitas inscrições? A gente espera que sim, porque já tem muitos casos noticiados, né? E a gente agora quer formular isso, oficializar e ter outros, né? Acho que deve ter outros casos que a gente não conhece ainda. E eu acho que é bacana reconhecer o trabalho dessas equipes, né? Então, a gente está com uma expectativa muito boa. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Então, fique ligado. 14 de agosto, encerram-se as inscrições do concurso Ações Inovadoras no Livro Didático. E eu conversei com Sônia Schwartz, coordenadora geral dos programas do Livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sobre esse concurso. E se você quiser mais informações ou fazer a sua inscrição, acesse www.fnde.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.